E o Salão da Neuza tá parecendo um harem. As meninas já começaram a se arrumar aqui a sala da maquiagem. A gente tem aqui a Vanessa, a Luana, a Josi tá maquiando as meninas junto com a Karen. Olha o tanto de maquiagem, gente. Sonho de consumo de qualquer mulher. E ali do outro lado, a gente também tem as meninas fazendo cabelo. Aliás, tem uma que já tá praticamente pronta, a Fernanda. Dá uma olhada no visu da menina. Olha isso! E aí, Fernanda, como que você tá se sentindo? O máximo! Super dia hoje, né? O dia que toda mulher quer ter... Aliás, é uma segunda-feira hoje, acho que é a segunda-feira que qualquer mulher gostaria de ter, né? Com certeza, em plena segunda-feira, né? Você gostou do seu cabelo? Gostei, ele tá lindo, maravilhoso. E o Johansson, nosso fotógrafo, já tá ali, gente. O Passivip tá... Onde o Passivip tá, o Johansson tá junto. Johansson, você ficou surpreso de ver tanta mulher bonita aqui hoje? Ah, sempre, né? Sempre fica surpreso, assim, né? E olha, essa, na verdade, é uma moda que tá pegando, né? Em vez das empresas fazerem o site e tudo mais, elas estão optando por abrir conta em redes sociais pra manter o contato com as suas clientes. O que você acha disso, você como fotógrafo? Ah, na realidade, facilita, né? Porque é um meio onde você vai estar postando coisas mais recentes e sempre as pessoas vão estar vendo lá, porque elas sempre vão estar entrando e sempre você vai manter atualizado. Então, diferente do site, que às vezes você coloca uma coisa lá e às vezes demora alguns meses pra você trocar o conteúdo que tá lá no site, né? Mas isso é, assim, não sei se é uma ajuda, né, pra nós que... pra fazer mesmo a divulgação do nosso trabalho, né? Na verdade, é o Johansson, tudo de bom, né, gente? Vocês sabem disso. Aí, a Larissa tá ali se arrumando, a Gislaine tá arrumando o cabelo dela. A gente tem até uma mamãe aqui, que a Milady tá ali secando o cabelo junto com a Cátia. Gente, vocês têm noção, tá uma loucura esse salão. E a mulherada super animada aí, a gente tá, assim, super ansiosa pra ver o resultado das fotos que o Johansson vai estar preparando. E melhor ainda, né, logo, logo vocês vão poder conferir a página do Facebook aqui do Salão da Neuza. E eu tô, assim, super ansiosa, porque adoro Facebook, sou viciada. Facebook, Twitter, é comigo mesmo. E a gente também tá aqui, ó, torcendo os dedinhos pra que fique pronto logo e que a gente possa conferir o resultado das fotos. Vamos, aliás, vamos continuar aqui, né, porque eu ainda tô de Dona Florinda, tudo mais, né, sabe como é que é, mas eu vou ficar bonita. Até no final da tarde, vou tá clean. De pouquinho em pouquinho as meninas iam ficando prontas e o Johansson clicando tudo. Na, 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 na Para você que curtiu a matéria, saiba que o salão da Neuza tem muito mais do que anos e anos no mercado. É um salão para todas as gerações, com uma equipe preparadíssima. A Kátia, a Karen, a Gislaine e a própria Neuzinha. Essas meninas, de fato, têm mãos de ouro. Esse foi um dia, entanto, o dia que toda mulher pediu para Deus. Porque o que nós mais gostamos é de ter atenção, nos sentirmos importantes e bonitas com autoestima lá em cima. Se você quiser saber mais sobre os serviços que o Salão da Neuza Cabelereira oferece, agora é fácil. Elas estão no Facebook. E falando nisso, quem adicionar o Facebook da Neuza está concorrendo a um prêmio Mara. Mais detalhes você encontra no twitter.com.br Bora lá! Não, 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 não.